Minha alma, retorna a Tua paz Como criança, bem tranquila No regaço acolhedor de Sua Mãe Minha Mãe é a Virgem Maria É ela que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Me informar, me amar Olá, estamos começando mais um programa Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria pela TV Evangelizar. É uma alegria imensa ter você conosco e queremos começar este programa consagrando a ela a sua vida, todos os seus sonhos. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a voz em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro neste dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Quero convidar você a escrever para nós o programa Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria, Caixa Postal 20 548, CEP 81 810 981, Curitiba, Paraná. Ou ligue para nós no telefone 041 3221 6060. Hoje nós temos a graça de receber alguém que vem lá de Fortaleza. Seja bem-vindo, quero que você se apresente ao nosso povo, que com certeza vai ficar muito feliz de ver vocês, que já estão tão conhecidos, né, pelas redes sociais. Amém, Jesus, que alegria vir lá do Nordeste, lá do calor, aqui para o frio de Curitiba, né. E eu estava em dívida com a irmã Zélia, ela foi lá em casa algumas vezes, eu tinha que vir aqui pagar essa dívida, estou aqui, com a graça de Deus, para compartilhar com você também a nossa experiência de amor à Virgem Maria e caminhar com Jesus nos Passos da, imitando o exemplo de Nossa Senhora, né. E o nome dele é Irmão Luiz Maria, de Jesus Crucificado. Quero dar um abraço a todo o povo do Exército de São Miguel, né. Um abraço a todos meus irmãos, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E temos o irmão Emanuel, né. Não, o irmão Gabriel Mariel Artuígio. Eu ainda não sou tão santo como o irmão Manuel, mas... Sou o irmão Gabriel Maria, eu desejo também muita paz, muita alegria para todos os espectadores, todos aqueles que vão rezar conosco, que vão nos acompanhar nesse momento de oração também. E para o Exército de São Miguel também, quem como Deus? Ninguém como Deus. Olha só, a Ana e a Amanda, vocês já estão acostumados sempre aqui, mas hoje nós temos um tecladista novo. É, verdade. E eu quero que a Amanda apresente a ele. É o Valdini, né. Seja bem-vindo, alegria. Hoje nosso programa então vai ser muito especial e nós deixamos você à vontade para poder dar esse ensinamento para nós. Amém, Jesus. Então é uma alegria muito grande, como eu disse, estar aqui nesse programa santo, onde a irmã Zé L está, um monte de santo e anjo acompanha ela. A gente sabe disso, né. Então quero agradecer a Deus esse momento de graça e quero compartilhar com você essa riqueza que cada vez mais que a gente procura amar Nossa Senhora, a gente vai conhecendo mais, se aproximando dela, vai amando mais, imitando mais a Jesus. Então hoje eu quero meditar com você, como Nossa Senhora é uma luz pura, traz uma luz pura do Espírito Santo que é o esposo dela e traz essa pureza também ao nosso coração. Nossa Senhora disse em Fátima que aquilo que mais tem levado as pessoas à perdição são os pecados contra a castidade e ela hoje quer ser uma luz nessa área para a nossa vida. Quero falar hoje de um dogma mariano que nós ouvimos falar muitas vezes, muitos católicos sabem de ouvir dizer, mas muitas vezes não entendem. Quando você ouve que Nossa Senhora é virgem antes, durante e depois do parto. Nossa Senhora sempre virgem, né. É um dos quatro dogmas marianos e a gente sabe que acreditar em aparição, por exemplo, é livre. Tem pessoa que quer acreditar, eu acho muito triste uma pessoa que não acredita, né, irmã Zé L? Mas é livre, a pessoa pode acreditar ou não. Mas um dogma mariano, se você não acredita, você não é católico. Então, ninguém ama aquele que não conhece. Eu costumo dizer, católico ignorante, futuro protestante. E a Oséias 4, meu povo está se perdendo por falta de conhecimento. Então, vamos aprender um pouquinho hoje sobre esse dogma da virgindade de Nossa Senhora. Nossa Senhora é virgem antes do parto. Isso até os nossos irmãos protestantes acreditam. Porque está na Bíblia, está no Evangelho escrito que por obra do Espírito Santo, ela concebeu o verbo eterno do Pai. O Filho único de Deus foi gerado por obra do Espírito Santo no ventre dela. E se cumpriu o que está lá em Isaías 7, 14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz. E esse filho é o Deus conosco, é o Emmanuel. Então, antes do parto, até os nossos irmãos protestantes, uma pessoa pagã, talvez, não acredite, não é? Que Nossa Senhora virgem pudesse conceber o Filho de Deus. Essa primeira parte é mais conhecida. Mas, tem a parte depois do parto, também nós conhecemos, e os católicos, em geral, sabem e acreditam que Nossa Senhora viveu com São José como irmãos, não é? Viveram, eram esposo e esposa, mas, por amor ao reino dos céus, eram três virgens. É uma família, Jesus, Maria e José, mas Nossa Senhora virgem, São José, virgem e o menino Jesus virgem. Três consagrados e, ao mesmo tempo, a vocação da família. Só eles, não é? Tiveram essa vocação, ao mesmo tempo, os três. Então, Nossa Senhora viveu com São José na castidade do celibato. São José e Nossa Senhora depois. Mas, durante o parto, que muitos católicos, às vezes, se confundem e, às vezes, não sabem mesmo. E precisa saber para poder vivenciar bem a sua fé. O que significa virgem durante o parto? Significa que o nascimento de Jesus não foi um nascimento como o de todos nós. Lá no Gênesis, fala da maldição das dores do parto, que era consequência do pecado. Nossa Senhora não tinha pecado e o parto dela não foi doloroso. Você sabia disso? Muitos católicos não sabiam. O parto de Nossa Senhora foi milagroso. E os padres da igreja dizem, sabe como é que foi o nascimento do menino Jesus? Assim como a luz do sol, Jesus não é a luz do mundo, a luz do sol vem e atravessa aqueles vitrais de cristal, de vidro. E a luz atravessa o vidro, sem quebrar o vidro, e chega até nós, nos ilumina, nos aquece. Sem quebrar o vidro, sem quebrar o cristal, assim foi o nascimento de Jesus. Sem ofender a integridade virginal de Nossa Senhora. Tem algumas revelações, não é particulares, não é obrigado a acreditar, que contam como foi o nascimento de Jesus. Diz que Nossa Senhora, naquele momento, entrou num êxtase de amor com o Pai. E naquele êxtase, quando ela abre os seus olhos, o menino já estava nos seus braços. Então, às vezes, você vê algum filme dizendo assim, mostrando Nossa Senhora gritando. E o menino Jesus, nascendo daquele jeito, como todos nascem, foi o nascimento do Criador, gente. Ele é homem, como nós, em tudo. Assumiu nossas dores, mas o nascimento de Jesus foi milagroso. Pois Nossa Senhora foi virgem durante o parto. E essa virgindade de Nossa Senhora durante o parto, significa um sinal de que Deus quer mostrar o valor da virgindade. A virgindade em almas consagradas, totalmente pelo celibato, como a irmã Zélia, eu, o irmão Gabriel Maria, mas também a virgindade dos leigos, que guardam o seu coração, guardam sua integridade física, se preparando para um matrimônio santo, abençoado por Deus. Então, por isso é importante a gente começar a entender os dogmas marianos, e a luz do dogma da virgindade de Nossa Senhora vai nos ajudar a valorizar a nossa vida de castidade. Cada um, no seu chamado específico, né? Nossa Senhora vai nos ajudar a viver também essa castidade, né? E isso é maravilhoso, né? Quando a gente entende a profundidade disso, tudo se torna beleza celestial. Nós vamos sair para o nosso intervalo cantando e já retornamos com o testemunho do irmão Luiz. Minha Mãe É a Virgem Maria É ela Que agora vai me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Escreva-se já! Olá, estamos de volta com o programa Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria pela TV Evangelizar. E nós só podemos chegar até você graças à fidelidade de tantas pessoas associadas a esta obra. E hoje eu quero fazer esse pedido especial para você que ainda não ajuda. Liga agora no 041-321-6060 Tenho certeza que você vai ganhar muitas almas para Deus além também das bênçãos que vai chegar até você bênçãos materiais e espirituais. É uma alegria imensurável a gente poder estar fazendo esse programa com a ajuda de tantas pessoas. Que Deus abençoe você que é fiel que Nossa Senhora esteja à Tua frente e que nunca te falte a providência do céu. Nós estamos aqui então com o nosso querido e amado irmão Luiz e agora é a hora do testemunho. Sim, é justo. Vamos lá então, né? Gente, então eu quero de certo modo o testemunho é uma continuidade do que a gente estava falando alguns historiadores alguns santos dizem que o profeta Elias e o profeta Eliseu quando viram aquela nuvenzinha chegando lá em reis não lembro se é 19 primeira reis aquela nuvenzinha eles viram o sinal do Messias que iria nascer três anos e meio sem chover tudo morrendo era um sinal da vinda da bênção do Messias que iria chegar através da sua mãe por isso ele viu como a imagem de uma mãozinha que parecia também alguns colocam uma mãe com uma criança o Messias e a sua futura mãe virgem os profetas sabiam que essa mãe do Messias seria uma virgem isso é muito incrível e Elias foi virgem Eliseu foi virgem primeiro profeta nem todos os profetas tiveram esse chamado foi um chamado diferente por isso de Elias veio a ordem do Carmelo não é toda essa tradição de Elias e por isso a ordem do Carmelo eu sou da espiritualidade do Carmelo o Instituto Réssede essa espiritualidade de maneira especial honra a virgindade de Nossa Senhora e eu hoje estou nesse carisma hoje estou nesse chamado um filho espiritual de Santo Elias não é mas para eu chegar aqui teve que bater um pouco a cabeça irmã Zélia tive que aprontar um pouco todos nós um pouquinho nem todos são como Santa Terezinha que conseguiu mas então vou contar um pouquinho breve para vocês desde pequeno somos éramos quatro filhos depois mais um chegou o quinto depois de bastante tempo e o que aconteceu a minha mãe sempre ensinou os valores cristãos ela era professora de religião catequista e ela ensinou que todos nós deveríamos casar virgem não só as meninas mas os meninos o que está no evangelho fornicação é pecado mortal falta os pais ensinarem isso hoje para os seus filhos e minha mãe dava o testemunho que ela casou virgem meu pai quis avançar e ela deu as pancadas nele e casou virgem e dava o ensinamento para os filhos por isso desde pequeno eu tinha essa consciência cometi meus erros meus pecados mas nós nossos irmãos todos tínhamos esses valores minhas irmãs casaram virgem né e eu por causa de situações que aconteceram decepções desilusões amorosas acabei ficando chateado por algo que aconteceu uma vez e eu na praia com um primo meu ali olhando as moças eu disse assim quer saber todo mundo é feliz todos os rapazes não casam virgem namora paquera faz tudo e eu aqui procurando ser fiel e comigo dá tudo errado eu vejo como se o diabo estivesse rondando ali e conseguisse pousar né e a ideia dele caiu em mim eu disse eu vou ser igual os outros jovens eu vou também namorar vou fazer isso como eles fazem e ali eu tomei o propósito de quebrar o mandamento de Deus na minha vida de querer ser como os outros meus irmãos mas quando uma mãe consagra o seu filho e sempre entrega o seu filho nas mãos do Senhor nossa senhora prefere nos deixar cair de uma pedra né e se afogar e quase morrer do que cair no pecado mortal eu disse meu primo vamos dar umas voltas eu queria paquerar eu queria já olhar as meninas e caminhar para o pecado naquele dia eu subia que ela nunca tinha ido nessa praia Itacoatiara em Niterói a mais perigosa do Brasil muitos dizem onde tem campeonato de surf de tão forte que são as ondas e subimos naquela pedra a pedra do Pampo e ali ele foi me mostrar onde ele pulava mergulhava ele sabia nadar eu não não é ele a pedra estava seca o limão não escorregava mas por causa da bermuda até que eu tinha molhado um pouquinho escorregou para o pé e ali lá do alto da pedra eu escorreguei gente eu fiquei ali meu primo riu não entendeu o que aconteceu e nós ficamos ali ele pulou depois outra pessoa pulou juntou gente em volta da pedra acostumados a ver gente morrer jogaram a prancha o vento levou e nada conseguia e eu já estava bati com a cabeça na pedra afundei meu primo conseguia me trazer de volta mas tudo indicava ali que não ia morrer sozinho até o meu primo e aquele senhor que pulou também eu lembro vagamente para ajudar provavelmente morreríamos ali né e Deus eu entrei em coma eu me recordo que eu estava em câmera lenta comecei a conversar com Deus o cérebro para de oxigenar né e eu lembro que eu comecei a conversar com Deus no meio do afogamento eu disse é senhor de novo né eu quase tinha morrido uma outra vez e conversei com Deus entreguei minha vida nas mãos dele mas disse que seja feita a sua vontade e apaguei meus irmãos Deus mandou um helicóptero do Salva Mar que estava inaugurando aquele dia para poder o helicóptero foi na Barra da Tijuca para pousar quando ele chegou lá tinha um outro helicóptero no heliporto então ele teve que dar uma volta só para o outro poder sair e quando ele deu essa volta ele viu aquela aglomeração ali naquela pedra e desceu para ver né o que estava acontecendo quando ele desceu ali ele inaugurou disse que eu saí até na televisão gente a primeira vez que eu saí na televisão não imaginava que ia ter um dia esse apostolado né com o exército de São Miguel e tudo eu em coma fui pego pelo helicóptero o meu primo obrigou os homens a levarem ele junto o meu primo com o joelho todo esfolado porque tentou me levantar nas pedras a onda derrubava o meu primo 22 anos depois nós fomos lá no local gente pena que eu não preparei antes com a irmã Zélia mas o local onde eu fiquei onde o helicóptero me colocou é um coração perfeito um coração 22 anos depois nunca mais meu primo foi lá também ele mostrou o local exato era o coração de Jesus era o coração de Maria que me acolheu ali o helicóptero me levou para o Miguel Couto para o hospital lá quando meu pai falou ao meu ouvido eu acordei aflito desesperado pai, pai eu ia morrendo pai, pai falei com ele e acordei fui acalmando acalmando depois de uma semana me recuperei foi um verdadeiro milagre já tinha acontecido um outro acidente terrível e depois desse segundo eu disse alguma coisa Deus quer com a minha vida alguma coisa gente vocês acham que é coincidência no dia que eu me decidi olha quem muito é dado muito será cobrado você vai ser cobrado de viver sua castidade mas eu que tive uma mãe catequista professora de religião que aprendi desde pequenininho tudo a minha lapada no purgatório ia ser maior ou até no outro canto Deus o livre bendita queda que eu tive ali na água porque a partir dali eu acordei e ouvi Deus falando filho eu quero algo mais da sua vida e eu entendi que Deus me chamava a ser santo eu quero te explicar que o primeiro entendimento que eu tive não foi de ser consagrado na vida religiosa é de entender que todo cristão só vai ser feliz vivendo os mandamentos da lei de Deus que hoje esse mundo sujo diz que não vale a pena viver a castidade que não vale a pena sacrificar esperar no Senhor se você esperar vai perder o namorado se você esperar vai perder a namorada que perca porque não era ela não era ele que Deus separou para você não é nós não temos paciência e passamos isso para os nossos filhos às vezes quer até apressar dos filhos de começar logo uma vida que só deve começar na hora certa não é então Deus me deu uma lição antes de pensar na vida consagrada depois é que eu descobri que nosso Senhor tinha planos muito maiores não é de eu viver imitando a virgindade em plenitude de Nossa Senhora então na vida consagrada uma alegria que o Espírito Santo me deu nossa eu vou viver como um santo mas Senhor eu queria tanto casar até minha esposa até meus filhos aí Deus me enchia de alegria mas você vai viver como São Francisco só para Deus pobre né virgem obediente eu falei nossa é mesmo que incrível mas ao mesmo tempo eu dizia não Senhor mas eu posso ser santo no matrimônio eu quero ser santo no matrimônio aí Deus venceu porque a alegria que ele colocava eu falei nossa você é igual São Francisco né um negócio assim nossa São Francisco foi o que Deus usou mais assim para me pegar né então mas esse chamado não é só para quem é religioso não o mundo só vai encontrar alegria e felicidade na pureza a virgindade de Nossa Senhora é luz é caminho de santidade obediência dos mandamentos de Deus então eu te convido meu irmão minha irmã abre o seu coração Deus hoje nesse programa quer fazer algo tão incrível no seu coração quer restaurar a inocência Nossa Senhora com o manto dela já está enquanto você está nos ouvindo te perfumando de novo com aquela castidade com aquela pureza que Deus sonhou para você e nessa oração que nós vamos fazer hoje prepara o seu coração porque o fogo do coração de Jesus que é o Espírito Santo vem restaurar nossa pureza vem resgatar a nossa castidade e nos trazer de novo aquela alegria de ser criança aos olhos do Senhor amém só é capaz de entender isso essa vida nossa quem realmente vive porque é uma alegria além de qualquer prazer desta terra o chamado ele dá essa graça esse céu de ternura dentro de nós vamos sair para o nosso intervalo daqui a pouquinho nós voltamos com a nossa oração fica aí viver pra mim é Cristo morrer pra mim é ganho não há outra questão quando se é cristão não se para de lutar até chegar ao céu não há outra questão Olá estamos de volta com o nosso programa Caminhando com Jesus nos passos da Virgem Maria pela TV Evangelizar e não tem alegria maior do que poder agora neste momento a gente rezar por você nós vamos cantar nós vamos rezar pega aí as tuas fotografias tua carteira de trabalho e deixa o Espírito Santo te abençoar te curar e te libertar que não se apaga somos tua igreja temos te adorar neste teu altar somos sacrifício em nos consumir estamos aqui aqui foi a tua presença que nos trouxe aqui Senhor não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória não podemos ficar de pé não podemos ficar de pé não podemos ficar de pé mostra quem tu és vem nos visitar nos fazer queimar nos fazer queimar de novo vai deixando o Espírito do Senhor te contagiar vai orando agora na língua dos anjos vai deixando o Espírito Santo agir em você porque a mesma chama do coração de Maria a mesma chama do coração de Jesus que arde de amor que traz pureza que restaura a nossa pureza essa mesma chama está sendo derramada sobre você essa mesma chama agora vem restaurar a tua alegria vem restaurar a tua inocência e vem trazer a alegria dos filhos de Deus o mesmo Espírito Santo que restaurou a pureza de Santa Maria Madalena que restaurou a pureza de Santo Agostinho e trouxe a alegria de ser do céu e trouxe a alegria de ser cidadão do céu essa mesma alegria este mesmo fogo venha Senhor sobre os teus filhos e filhas agora nós te pedimos o batismo do Espírito Santo sobre o coração desse teu filho dessa tua filha que teve ferida Senhor que machucou o seu coração em tantos caminhos desse mundo Senhor vai agora tocando vai agora curando vai agora dando uma experiência nova uma experiência da efusão do teu amor deixa esse Espírito Santo preencher tuas carências curar tuas feridas deixa o Espírito Santo fazer uma obra nova e canta mais uma vez dizendo foi a tua presença Senhor coloca a mão no coração agora e canta foi a tua presença mas ardei o nosso coração do teu amor que nos trouxe aqui Senhor com a tua graça Senhor vem nos curar vem nos tocar vem nos libertar oh Raios de te perseguir até te encontrar diante da tua glória não podemos ficar de pé mostra quem tu és vem nos visitar nos fazer queimar o Senhor está curando nesse momento pessoas que foram feridas sim na sua afetividade na sua sexualidade porque se sentiram rejeitados rejeitados sentiram que se não usasse o seu corpo para conquistar o coração das pessoas não conseguiria ser feliz o Senhor me mostra de maneira especial pessoas que tiveram grande sentimento de rejeição pessoas que foram ultrajadas feridas por causa do racismo por causa da zombaria de bullying de humilhações pessoas que se sentiram profundamente rejeitadas se sentiram um lixo diante dos outros e acharam que usando a sedução usando o seu corpo você poderia ser valorizado valorizado e o Senhor diz não filho isso só te feriu mais mas eu venho agora preencher o teu vazio tu não és rejeitado tu não és desprezado tu és querido tu és amado tu és precioso tu és preciosa tu és uma joia rara e eu venho restaurar a tua beleza eu venho afirmar o teu valor eu venho dizer a tua grandeza aos meus olhos hoje a minha mão chagada e gloriosa vem te curar vem restaurar o Senhor passa a sua mão agora na pureza de muitas moças que foram feridas na sua pureza de muitos rapazes que foram tocados por mãos impuras mãos sujas mal intencionadas pessoas que te usaram o Senhor restaura o Senhor renova a tua pureza o Senhor te faz como uma criança novamente obrigado Senhor pessoas que diziam não consigo viver esta vida de castidade não consigo não existe uma força maior no meu corpo que me domina mas neste momento eu vejo o Espírito Santo tocando em você queimando toda esta raiz desregrada na sexualidade o Espírito Santo que é o equilíbrio por excelência te dá agora a graça de viver uma vida de santidade no teu namoro no teu casamento na tua vida vocacional na tua vida de consagrado é o Espírito Santo que vem sobre nós é o Espírito Santo que nos dá esta graça e a muitos o Senhor está dando agora armas para você vencer nessa luta essa mesma imagem que nós vemos aqui da Virgem Maria de Pentecostes e as línguas de fogo vindo sobre os discípulos o Senhor me mostra essas línguas de fogo vindo sobre você agora o Senhor está derramando carismas do Espírito Santo o Senhor está dando a graça do batismo no Espírito a muitas pessoas muitos agora sentem o chamado dom do repouso se rende agora descansa no colo do Pai muitos sentem os seus olhos tremendo o seu coração batendo forte muitos sentem o corpo dormente e o Senhor dá o dom de visualizações o Senhor dá pessoas com a mão quente o Senhor dá o dom de cura o Senhor está derramando o dom de milagre dom de revelação palavra de ciência de profecia muitos sentindo perfumes sentindo sinais que o Senhor está derramando uma efusão o Senhor está dando carismas para você lutar armas para você vencer você que não orava em línguas hoje o Senhor já está te dando esse dom e será uma arma para você vencer o demônio da luxúria será uma arma para quando a tentação carnal vier você enfrentar e esmagar esse demônio em nome de Jesus unido a Virgem Maria recebe os dons do Espírito recebe esse fogo do céu que desce sobre você você que casou virgem e você que tem dito não valeu a pena porque eu não consigo engravidar eu não consigo ficar grávida e quase entrando numa depressão mas esta é a voz de Satanás o Espírito Santo que faz nova todas as coisas esse Espírito Santo está tocando no teu ventre agora e você vai ficar grávida você vai ser uma mãe muito feliz você vai ser mãe de gêmeos você vai ser uma mãe doce cheia do Espírito Santo e teus filhos virão cheio do Espírito Santo tocado na sexualidade uma sexualidade curada e libertada para honrar e bem dizer o nome do Senhor isso me mostra pessoas que nunca confessaram com um sacerdote pecado do passado nessa área da sua sexualidade por causa de uma vergonha tremenda você nunca contou um pecado nessa área e o Senhor está dizendo que ao confessar este pecado de anos o Senhor vai te dar não somente uma grande libertação espiritual mas uma cura física de uma enfermidade o Senhor me dá a palavra câncer o Senhor vai dar uma cura milagrosa por causa desse peso tremendo que você carrega há anos e que comprometia até mesmo a sua salvação estava em risco porque você estava vivendo uma vida de sacrilégio e hoje o Senhor te tira da escuridão e já está operando essa obra nova obrigado Senhor obrigada Senhor nós te louvamos te agradecemos pelos teus filhos que hoje Senhor vem aqui para servir o teu reino muito obrigada Jesus queremos agradecer vocês deixa para esse nosso povo maravilhoso contato de vocês sempre tem alguém que não conhece ainda verdade obrigado Jesus por essa esse momento maravilhoso de graça agradeço a irmã Zélia esses meus irmãos maravilhosos por esse momento que todos nós nos inebriamos do Espírito e eu quero convidar você que ainda não conhece o Instituto Reste e o Exército de São Miguel de maneira especial em agosto nós vamos começar a Quaresma de São Miguel então dia 15 de agosto mas já todos os dias a gente tem o Rosário na madrugada 4h45 aonde irmão? lá no canal do Youtube Instituto Reste eu não sei dizer exatamente mas Instituto Irmã Kelly Patrícia Oficial Instituto Reste se você escrever alguma dessas coisas você encontra ou se você escrever Exército de São Miguel você encontra todos os dias de madrugada meio dia na hora da misericórdia e à noite o poderoso terço do combate nós estamos com um grupo de oração de mais de manhã cerca de 80 a 90 mil pessoas e à noite cerca de 50 a 60 mil pessoas você também está convidado para rezar com a TV Evangelizar e rezar também com o Exército de São Miguel que benção olha muito obrigada Deus abençoe você também até a próxima semana com a graça de Deus foi a Tua presença que nos trouxe aqui Senhor não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da Tua glória não podemos ficar de pé mostra quem Tu és vem nos visitar nos fazer queimar de novo de novo o las v v v v v v v v